Oi, olá, olá! Gente, eu fiz este vídeo lá no Shopping Carnot, um pouquinho antes de começar o Look Down. E chegaram agora estes conjuntos lindos. Olha o cartãozinho da loja, mas o telefone vai estar também no rodapé do vídeo. Olha, chegou vários conjuntos. Tem no M e no G, R$ 60,00. Já conjunto para a meia estação. Olha esse verde com branco e em malha crepe. Ele estica bastante. Ele vai vestir R$ 46,00 tranquilo. E se for bem justinho, ele veste até o R$ 48,00. Olha esse azul com branco. Esses conjuntos de viscose estão acabando. Se vocês tiverem interesse, vocês perguntam no WhatsApp para ver quais são as cores disponíveis. Ainda tem alguns. Olha, este conjunto com verde, gente, branco. Chegou muitos conjuntos lindos. As cores estão lindas. O verde com branco, a modelo aí apresentando. Aí, eu deixei rodando o vídeo que eu tinha feito lá no Carnot atrás, né? E estou colocando a mercadoria que chegou para vocês verem rodando aí na foto. Como este vermelho com preto e branco. Olha o coral. Um zíper na frente. Lindo demais, né, gente? Olha agora azul com branco. E tinha bastante conjuntos de viscose, mas agora acabou, tá, gente? Agora, tem alguns, mas acabaram. Agora, o que está chegando mesmo são esses conjuntos meia estação. Mas tem também um conjunto de shorts com blusinhas de alcinha. Também para meia estação. Olha, este daí. Ele está R$ 35,00, tá? Também muito lindos. Vestem muito bem. Todos têm bolso na lateral. Olha que lindos as cores. Cores variadas. O shortinho é bem compridinho. Também tem esse body, gente. Ele veste até o 44, é tamanho único. A R$ 28,00. Gente, agora a Malu vai explicar um pouquinho como que está sendo os envios. Que é o finalzinho do vídeo passado. Então, vou me despedindo. Beijos. Até o próximo. Nós vamos continuar atendendo o online. Pode chamar no WhatsApp, que as nossas vendas é tudo no WhatsApp. Então, tá. E aí, a gente pode chamar que a gente vai fazer as entregas. Aqui em São Paulo, nas estações. Estações. O Correio. O Correio. E se tiver algum ônibus vindo para cá nesse tempo. Os ônibus, sim. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Tchau. Beijos. Até o próximo.